Oi pessoal, bom dia! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje o vídeo tá fazendo aqui dentro da minha cozinha, mas é porque eu vou entrar na dispensa pra me mostrar pra vocês a diferença entre... Ó, tem que ser meio escurinho, tá? Porque eu vou usar o ovoscópio pra mostrar pra vocês a diferença entre um ovo que tá bom e um ovo que tá estragado, tá? Ó, eu vou tá ligando aqui, ó, e vou colocar o ovo, ó. Isso aqui é um ovo de pato, tá? Esse ovo aqui, ele provavelmente, ele tá estragado, ó, porque ele tá todo escuro aqui. Então, eu vou ver se eu consigo abrir, mas não consigo, tá? Peraí. Então, ele é um ovo que ele não vai sair. Mesmo que coloque ele na chocadeira, ele já é um ovo, ó. Olha como que o fundo dele tá todo preto aqui. É sinal que ele é um ovo, porque ele não foi nem colocado na chocadeira ainda. Então, ele é um ovo que ele já tá estragado. Esse aqui não é um ovo que tá bom, ó. Ele é um ovo que já tá estragado. Se colocar ele na chocadeira, ele não vai tirar a patinha, tá? Esse é um ovo estragado. Agora, eu vou mostrar pra vocês um ovo bom, ó. Essa é a diferença. Quando você ligar o ovoscópio e o ovo estiver assim, ele é um ovo bom. Só que esse ovo aqui, ele já deve, ele tem que colocar o mais rápido possível na chocadeira, tá? Ele já corre um risco de estar estragado. Vamos olhar outro. Ó, esse é um ovo perfeito. Aqui você vê só a gema. Esse é um ovo perfeito. Esse é um ovo que provavelmente você coloca, daqui é um ovo de pato, né? Você coloca e espera os 28 dias, ele vai tirar na temperatura de 37.8, 38, tá? Ele vai tirar. Porque toda chocadeira, eu não sei. Essa aqui, ela já vem programada a temperatura, tá? Mas no caso de você colocar e não der uma temperatura boa, o que você faz? Você pega um termômetro, coloca aqui dentro, compara a temperatura que tá dando aqui dentro da chocadeira com a temperatura do termostato, tá? Então, quando você for passar o ovo no ovoscópio e ele estiver assim, ele é um ovo que você pode colocar na chocadeira. Não tem nenhum trincado, tá? É um ovo normal, não tem nenhum trincado, ó. Virei ele. Ele é um ovo normal. Aqui você tá vendo, é só a gema, tá? Agora, outros... Vamos fazer outro teste. Ó, esse aqui é um ovo que provavelmente também não vai tirar. Ó, a mancha é pouquinha, mas tem uma mancha. Ó. Então, ele já estragou aqui, ó. Ele já é um ovo estragado. Ele é um ovo que se você colocar na chocadeira, não vai tirar. Tá? Vamos passar outra aqui, pra nós ver. Vou passar o primeiro que eu passei, aí eu vou passar mais perto pra vocês verem, ó. Assim, ó, você consegue ver pouca coisa nele, ó. Agora sim, ó. É um ovo estragado. Esse aqui é um ovo que ele não vai tirar. Tá vendo? Ele já está aqui no fundo, ele já apodreceu. Ó, então, quando você passar o ovo no ovoscópio e ele dá esse tipo de cor, ele é um ovo que provavelmente não vai sair. Esse aqui, ó, tá começando a estragar. Tá vendo? Ele tá começando a estragar. Então, provavelmente ele é um ovo que não sai. Olha, esse aqui é um ovo bom, ó. Ele tá sujo aqui e tudo, mas ele é um ovo bom. Você vê só a gema dentro dele. Ó. Então, é assim que você olha o ovo no ovoscópio. Outro ovo. Ó, esse aqui também já tá dando um estragozinho, né? Então, é assim que você olha o ovoscópio. Se você colocar, viu mancha no ovo, não coloca. Viu que o ovo tá trincado, não coloca também na chocadeira, que corre o risco de estragar. Então, todos os ovos que você for passar na chocadeira, for colocar na chocadeira, você faz esse procedimento com ele. Passa ele primeiro pelo ovoscópio. Aí, depois que você conseguir passar todos eles, você liga a chocadeira, espera uns minutinhos, coloca água na bandeja. A bandeja tem que tá cheia. Aí, você pega e coloca todos os ovos, né? Aguarda os dias certinho pra eles começar a tirar. Então, é isso aí, pessoal. Hoje o vídeo, eu queria mostrar pra vocês como que se usa o ovoscópio. E como que é o ovo bom e o ovo ruim, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi esse. Um abraço. Fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau.